Olha só pessoal, esse animalzinho lindo, exótico, eu gosto deles, eu sou fascinado por eles, ó, vou tentar pegar um ângulo aqui diferente, mas deixa eu iluminar aqui o chão, sai daí, filho da mãe, vou tentar pegar aqui gente, os olhos, olha só gente, olho brilhando, cara, como é que tem umas mãos pra grudar no lugar de árvore desse jeito, é impressionante, olha o olho como brilha com a luz, peraí gente, eu tô tentando achar posição, porque pode pular no chão a qualquer hora, se minha mãe souber disso, minha mãe doida, Olha só gente, agora eu cheguei perto dela, muito linda, fantástica, a rã, é uma rã gente, essa aqui, elas são bem geladas, bem fria, Acho que ela deve ter o sangue frio também, que nem cobra, não acredito, ela tá num lugar bem coisa, eu tô, dá uma olhada aqui, deixa eu iluminar aqui no chão, Já por aqui assim, porque geralmente gente, quando viés assim, ó, num lugar igual, ela tá aqui, ó, ela tá num lugar alto, evita de um predador pegar ela, entendeu, Principalmente cobra, e cobra é um bichinho esgamado, não sei como é que ela tem um faro pro lado de rã, que ela vem longe, atrás, mas essa aí tá segura, essa minha, beleza, deixa eu parar aqui o vídeo, falou pessoal.